Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa, meus colegas educadores, professores que hoje estão aqui na galeria, que nos dão a honra da sua presença e aqueles que nos acompanham pela Rio TV Câmara ou pelas redes sociais, boa noite. Todos aqui sabem, eu sou professor. Minha companheira é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A gente defende e sempre defenderia um programa habitacional para os servidores do município do Rio de Janeiro. Morei durante um bom tempo da minha vida na casa que pertence à minha sogra, comprada com a carta de crédito do Previ Rio. Infelizmente, a carta de crédito deixou de ser uma política, que inclusive podia ser de capitalização do próprio Instituto de Previdência do município do Rio de Janeiro. Portanto, quando ouvi pela primeira vez a ideia de que haveria um programa habitacional do governo Crivella, voltado para os servidores da educação e talvez extensivo, inclusive aos demais servidores do município, é claro que essa ideia me pareceu uma ideia positiva. Agora, eu quero aqui hoje discutir, porque este projeto, ao fim e ao cabo, ele mistura duas discussões muito importantes. Uma delas é essa que teria meu apoio, teria meu apoio entusiasmado, que é a ideia de ter uma política habitacional que possa favorecer, inclusive, os servidores do município do Rio de Janeiro, e a outra, uma mudança urbanística, que diz respeito a mudanças em padrões urbanísticos de um determinado pedaço da cidade. E essas duas discussões se misturam de forma indissociável, porque, como inclusive o próprio nobre vereador Fernando Willian falou aqui há pouco, o projeto que nós votaremos não tem sequer a palavra professor, não tem sequer a palavra servidor, mas ele é trazido aqui para casa numa justificativa que não está no projeto, mas está apenas nos discursos do governo, dizendo que o projeto servirá para, e aqui vamos lá dizer, temos que mudar os padrões urbanísticos para possibilitar a execução, não de um programa habitacional, de um projeto habitacional de interesse social, voltado para professores da rede municipal de ensino. Isso é o que se diz do projeto. Se o projeto for de fato isso, terá meu voto. Mas o problema é que há muitas suspeitas de que o projeto não é de fato isso. E neste caso, vereadores que aqui me escutam, esse projeto acaba guardando semelhança com o projeto que acabou de ser derrotado neste plenário, não porque tenha sido votado, mas porque foi retirado, que é o projeto da Conlurbe, que foi vendido para todo mundo aqui, foi descrito e defendido aqui para todo mundo como se fosse um projeto que beneficiaria os servidores e os trabalhadores da Conlurbe. E a discussão do projeto mostrou que, além de trazer um peso enorme para a cidade, beneficiaria apenas 12 ou 21 trabalhadores da Conlurbe. Este projeto guarda semelhanças, porque ele diz ser uma coisa que não é. E aqui eu queria me dirigir diretamente aos colegas professores aqui. A gente não está aqui votando um programa habitacional do tipo carta de crédito. A gente não está aqui votando se vocês têm ou não têm direito a ter a casa própria. Nós estamos votando um projeto que não é um projeto para beneficiar servidores. É um projeto para beneficiar única e exclusivamente atores do mercado imobiliário. E é disso que se trata e eu quero explicar por quê. Da forma mais didática possível, de explicar por que meu posicionamento hoje é contrário ao projeto que nós votaremos aqui. E sei que, professor como sendo que sou, estou defendendo aqui um projeto e didaticamente tentando explicar por que serei contra, por que sou contra. Posso ser convencido pelas falas seguintes. Na aula, na sala de aula ou no plenário, a gente troca informações e eu estou aberto a ouvir os outros argumentos. Mas minha postura aqui, sobretudo, é aquela de quem tem que fazer perguntas que, na minha opinião, não estão respondidas, nobre vereador Marcelino de Almeida. Perguntas que são fundamentais. Primeiro, como as duas coisas se misturam, vamos falar primeiro do projeto Minha Casa, Meu Professor. O que se diz dele? Ele é um programa habitacional voltado para profissionais de educação que contará com 21 mil unidades habitacionais na Barra da Tijuca, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Há, inclusive, no site do projeto, um croquis que aparecem lá os prédios que seriam construídos numa parte dos terrenos que, ora, nós estamos votando a mudança de padrão urbanístico. Minha primeira pergunta é, 21 mil unidades no universo de 39 mil professores, é um número razoável? Quando fiz essa pergunta ao líder do governo, disse, mas tem 19 mil inscritos, 18 mil inscritos, entre a inscrição e a efetivação, há uma distância enorme. Talvez aqui alguns profissionais de educação lembrem, certamente os vereadores também, de um projeto habitacional que foi anunciado a todos os ventos com relação à região do Porto Maravilha, que, na hora que saíram os valores daquele projeto habitacional, nenhum professor dessa rede tinha renda para poder comprar apartamento naquele lugar. Mas foi vendido como algo, e olha que eu defendo que no Porto tenha projeto habitacional, mas para provar que aquilo ali também não era, usaram aquele projeto como desculpa para fazer uma mudança urbanística da mesma forma que estão fazendo agora. Segunda pergunta, a Caixa Econômica deu algum posicionamento, alguma declaração, alguma declaração que seja possível? A Prefeitura mandou algum ofício para perguntar se a Caixa Econômica Federal topa financiar um projeto nesses moldes? Nós temos algum documento, alguma declaração de qualquer um da Caixa Econômica que diga que esse projeto tem viabilidade? Bom, eu queria dizer que o programa Minha Casa Minha Vida está muito desidratado no governo Bolsonaro. E não vou fazer críticas ao governo, pode ter as razões dele, mas ele está desidratado. O dinheiro, por exemplo, reservado no Orçamento Federal, o vereador Marcelo Sileno, para este ano, no programa Minha Casa Minha Vida, é o dinheiro único e exclusivamente para terminar os projetos habitacionais que já estão em construção. Não há dinheiro para nenhum projeto novo. Nenhum projeto novo. Portanto, associar isso ao Minha Casa Minha Vida neste momento é correto? Queria, inclusive, dizer que não sou eu, apenas eu, que digo que o programa Minha Casa Minha Vida está desidratado. Quero aqui ler a transcrição de uma fala do secretário Sebastião Bruno, homem forte do governo, que disse na CPI das enchentes a seguinte frase. Hoje o que ocorre no Brasil é que a gente, e eu já falei isso da outra vez, só para deixar bem registrado, que a gente está carente de um programa nacional, como era o Minha Casa Minha Vida. De um programa nacional de habitação popular, que vai dar suporte às prefeituras, etc, etc. Pouco mais à frente ele diz, e hoje, infelizmente, de 2016 a 2019, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, município que nós moramos e estamos aqui discutindo, não conseguiu que o governo federal contratasse nenhuma unidade habitacional. São palavras do secretário Sebastião Bruno, do governo Crivello. Então, a segunda pergunta é, com base em que o governo diz que a Caixa vai financiar a juros menores, os apartamentos que as pessoas que estão aqui estão sonhando em comprar? Qual é a base para isso? Terceiro, a construtora dona do terreno já se pronunciou para sabermos se há interesse ou viabilidade para um empreendimento como esse? Neste caso, a resposta é sim. O Carlos Carvalho, dono da Carvalho Roski, que, por sua vez, é dono da parte do terreno em que se diz vai construir, já falou mais de uma vez. Eu vou aqui dizer uma, que agora há pouco ele disse que isso é conversa fiada. Ele tinha que explicar que conversa fiada é essa. Ele acabou de dizer hoje que essa história de que vai construir minha casa, meu professor, no terreno que pertence a ele é conversa fiada de vereador. Quero saber o que os vereadores da base do governo acham disso, porque é o dono do terreno. Mas, antes disso, em agosto do ano passado, ele disse o seguinte, o terreno é turfoso, turfoso, pantanoso. Isso exige que cavemos estacas profundas para sustentar o condomínio, o que encarece a obra. Por isso, por isso, pedi para que a Prefeitura alterasse o gabarito para 18 pavimentos. Eu vou repetir, pedi para que a Prefeitura alterasse o gabarito para 18 pavimentos. Esses prédios mais altos seriam reservados para famílias de renda maior. Ué, no programa não é até seis salários mínimos? Entendi, renda maior? Para até seis salários mínimos, teríamos prédios mais baixos. Ué, mas não tinha que ser mais alto por causa da estaca? Mais baixos. Mas sequer, sequer estimei quantas unidades seriam para famílias desse perfil. E aí eu quero pegar duas frases do Carvalho Roski, aqui do Carlos Carvalho, e destrinchar didaticamente para a gente poder falar sobre isso. Primeiro é, pedi para que a Prefeitura alterasse o gabarito para 18 pavimentos. Certamente tem algum professor de história aqui. Quando a gente olha uma fonte histórica, a gente sabe que muitas vezes a frase dita revela coisas importantíssimas. No final das contas, quem é que pediu o quê para quem? Foi o prefeito que, a partir de um projeto de cidade e de um projeto para os servidores, olhou e disse assim, onde é que eu posso fazer um programa habitacional para os servidores? E aí olhou e viu quais são as condições desse terreno. Preciso melhorar as condições desse terreno. Então vamos para a Câmara. Isso é legítimo. Seria legítimo. Mas será que foi isso que aconteceu? O que o Carlos Carvalho diz, que é o contrário. Ele, Carlos Carvalho, por conta dos interesses dele, e saibam, senhores e senhoras, o Carlos Carvalho não está preocupado com a vida e a moradia dos professores da rede municipal, que impediu a Prefeitura para mudar o padrão urbanístico. Portanto, a gente primeiro tem que ter clareza de que a intenção e o interesse desse projeto para o qual os senhores e senhoras estão sendo usados é valorizar um terreno da construtora Carvalho Rosken. Os senhores estão sendo usados para isso. E quem é o senhor Carvalho Rosken? E quem é o Carvalho Rosken? Carvalho Rosken é alguém, senhor presidente, presidente Jorge Felipe, que deve a sua empresa, a construtora Carvalho Rosken, deve só de IPTU, Carlos Eduardo, R$ 125.565.082,69 reais. Isso é resposta de um requerimento de informação da própria Prefeitura. quando a gente soma os sete CNPJs que estão devendo IPTU, são R$ 125 milhões de reais que esse senhor que vai ter agora a oportunidade de subir o gabarito e o potencial construtivo da sua área vai ter para R$ 125 milhões de reais que ele deve de IPTU. E olha com tudo quanto é concilia que a gente já votou aqui. Eu quero dar para quem é professor aqui e para os senhores vereadores só um parâmetro de comparação. Para 2020, o orçamento que nós votamos aqui, sabe quanto ele reserva para a habitação popular no programa Mais Moradias? Que é um programa para a produção de unidades habitacionais para famílias de até 10 salários mínimos. Olha aqui o programa que teria para a construção de unidades habitacionais para vocês que estão aqui hoje, para até 10 salários mínimos. Mas sabe quanto tem no orçamento para isso? R$ 18 milhões. Uma pessoa, uma construtora deve de IPTU e só de IPTU sete vezes mais o que o governo reservou no seu orçamento para construir habitação popular, para construir habitação para pessoas como os professores que hoje nos assistem. Ele deve sete vezes o que a prefeitura do Crivella quer destinar para habitação popular. Isso tem que nos dizer alguma coisa? Mas eu quero falar uma terceira coisa, uma segunda coisa da frase dele. Ele diz assim, é um terreno turfoso. Que terreno é esse? Que projeto é esse? Eu vou pedir para colocarem aqui no telão é cópia do projeto, não tem nada além do projeto, é isso que está combinado com o presidente, inclusive. São duas imagens. São as imagens, podem ser assistidas nos telões, do que é o projeto. Vocês vão notar que tem poligonal 1, poligonal 2, poligonal 1 é o amarelo, desculpem se eu errar alguma cor, eu sou daltônico, o poligonal 1 é o amarelo, poligonal 2 é o azul, poligonal 3 é o vermelho, poligonal 4 está aqui mais para baixo, é o rosa, poligonal 5 é o amarelo, e o 6 é o laranja. Não, o 5 é verde, desculpa, não é amarelo, o meu problema é do daltonismo. Isso. Mas todo mundo entendeu, certo? Nessa história toda. O que o projeto faz? O que o projeto que a gente vai votar, que a gente não está votando casa para vocês, não estamos votando esse projeto, o que ele faz? Anteriormente, só a área do poligonal 1 era uma ex, uma área de especial interesse social, que é a área que corresponde à comunidade, à favela de Rio das Pedras. O projeto agora torna a ex, tudo isso, todos esses poligonais. Então, ele amplia a área de especial interesse social. E ele faz uma segunda coisa, ele torna toda essa área, na verdade, todos os poligonais novos, como uma subzona A9. O que significa isso? A partir de agora, nesses poligonais, poderá se construir até 18 pavimentos. E lembra, 18 é exatamente o pedido do Carlos Carvalho, coincidência do número, porque foi um pedido dele. E aí, eu quero conversar com vocês sobre isso. Onde é que está o projeto Minha Casa, Meu Professor? No poligonal 5, só nessa área verde. Então, começa a ter uma pergunta. Se a única justificativa que é dita para a Câmara é de que a gente tem que aprovar esse projeto urbanístico para garantir casa para os profissionais da educação, por que cargas d'água ele incluiu no projeto o poligonal 3, 4 e 6? Que não dizem respeito ao Minha Casa, Meu Professor. Digo mais, num RI perguntado pela Comissão de Meio Ambiente, o governo respondeu que há terrenos de propriedade privada nos poligonais 3, 5 e 6. Por óbvio, o poligonal 4 é de terra pública. É terreno público. Estou encerrando, Sr. Presidente. Obviamente, não diz se é terra pública do Estado, do Município ou Federal. Mas vem cá, qual é o interesse? A Prefeitura quer vender o terreno? A Prefeitura está hoje retomando a verticalização de Rio das Pedras, que era contrário à população de Rio das Pedras? Nós estamos votando gato por lebre? Alguém tem que explicar isso. E eu estou falando isso desde ontem, que botar para esse projeto para votar na marra sem explicar esse tipo de coisa é fazer os vereadores votarem naquilo que eles não sabem e é usar os profissionais de educação que estão vindo aqui para fazer aprovar um projeto que interessa ao mercado imobiliário e não o programa habitacional como deve ser feito. Além disso, esse poligonal 5, onde em tese está se prometendo construir os apartamentos, os prédios de 18 andares onde os senhores e as senhoras vão morar, é um terreno absolutamente alagadiço. E quem diz isso não é o Tarcísio, o presidente da CPI das Enchentes, é o IPP, o Instituto Pereira Passos da Prefeitura, que no levantamento, peguei até o nome do estudo, podem para vocês consultarem, mapeamento do uso de cobertura do solo do IPP, 70% desse poligonal 5, 70% dele é alagadiço. para concluir, aí a gente resolve, mas resolve ali, quando a gente impermeabilizar esse solo, quando impermeabilizar esse solo, onde é que vai encher? É em Rio das Pedras. Quando a gente impermeabilizar esse solo, onde vai ter mais inundação é em Rio das Pedras, porque isso aqui hoje funciona como um reservatório que diminui, Rio das Pedras já enche, já enche muito. Agora, na hora que for fazer isso aqui, o que vai piorar é a vida em Rio das Pedras também, e disso a gente está sabendo, eu quero que alguém da Rio Águas venha aqui contestar, porque não é RI da Comissão de Meio Ambiente, a Rio Águas disse exatamente o que eu disse, que aquilo ali é um reservatório de água que hoje impede que as cheias sobre Rio das Pedras sejam maiores. Portanto, senhoras e senhores, o prefeito Crivella não tem nem projeto urbanístico para a cidade e muito menos projeto habitacional para os servidores. O que ele faz é mais uma vez tentar retalhar a cidade, mudar a urbanística, colar em um pedacinho para beneficiar o mercado imobiliário e para isso tem a covardia de usar profissionais de educação virem para cá que sonham com a sua legítima casa própria, que estão sonhando e têm esse sonho legítimo, mas são trazidos para cá, mas de forma manipulada para pressionar a gente para votar um projeto que no final interessa ao senhor Carlos Carvalho e a sei lá mais quem que é dono desses outros poligonais que estão aqui. Desse ponto de vista, nesse conto do vigário, eu não vou cair. Eu me dirigindo diretamente a vocês. Eu vou estar votando hoje contra esse projeto não porque está votando contra o direito de vocês de terem uma casa, mas porque isso aqui é um atentado contra a cidade do Rio de Janeiro e não tem nada a ver com o projeto habitacional. Muito obrigado, senhoras e senhores. para discutir o projeto. Obrigado, vereador.